Olá, pessoa que está aqui pronta para se realizar, que realiza sim, porque se você está no portal Realiza, eu tenho certeza que você está aí na busca e no caminho para ser a pessoa mais realizada que você conhece. Eu tenho a honra de poder ancorar essa força de que as realizações são possíveis, sim. E falando em realização, ontem eu realizei uma constelação nas águas. Você já ouviu falar de constelação nas águas? Olha, é uma constelação que eu já usei muito, mas eu estava há muito tempo sem usar. Acredito que mais de um ano antes de eu ter engravidado, talvez. Tentei puxar na minha memória, mas aquela memória de mãe é apagada, simplesmente, né? Então eu não lembro a última vez que eu tinha usado a constelação nas águas e foi muito interessante porque a pessoa que me procurou para fazer constelação ela não me pediu. Ela já tinha feito constelação comigo, já sabia do meu trabalho e ela falou, Fran, quero fazer uma constelação individual. E desde o momento que ela marcou comigo, que a gente acertou a data, tudo, gente, não saiu da minha cabeça. Essa constelação precisa ser nas águas. E foi incrível porque eu não entendo muitas coisas, porque que vem essa sensação tão forte, conhecida como intuição, é assim que eu chamo, né? Aquele ímpeto tem que ser desta forma. E eu digo sim, sim para aquilo que está se apresentando, né? Para quem não conhece, gente, a constelação das águas, ela tem uma força onde o movimento acontece a partir da água, do fluxo da água. Aqui nós temos uma bandeja com água, tá? E por que a água tem esse poder, essa influência no campo da constelação? Então, primeiro eu quero lembrar que o nosso corpo é feito de 70% de água, né, gente? E as águas representam as nossas emoções nessa parte mais emocional, né? Então, quando nós estamos com as emoções reprimidas, temos uma má água. água parada, água sem fluxo. Toma água, por quê? Para movimentar, para liberar, né? Para fazer circular essa nova água aí, né? Para não ficar água parada. Então, é muito interessante quando a gente estuda os aspectos físicos, mas principalmente os emocionais, os mentais e inclusive os espirituais, o da essência, o da alma, como você quiser chamar. Porque está tudo conectado, né? Mesmo que eu não veja, eu sei que é um campo, existe uma essência que faz o meu corpo ter essa vitalidade, estar vivo de verdade. Então, o que que acontece quando a gente vai para um lago transparente, onde as águas estão calmas? Ela vira um espelho, ela reflete, a gente consegue se ver, reflete a nossa verdade. E aí, eu quero indicar para vocês, vou deixar o link de um documentário fantástico falando o poder da água. Não sei se você já viu, é um documentário de uns 30 minutinhos que vale muito a pena você ver, porque são estudos feitos com água e foi espelhado através de um microscópio como que essa água se comporta conforme as influências externas. Então, tem muito aprendizado também nesse documentário, tá? O que que acontece numa constelação com as águas? Essas águas aqui vão espelhar o que está acontecendo naquele campo da pessoa que está sendo constelada. E ontem foi incrível, o primeiro propósito da pessoa que me procurou para fazer essa constelação foi porque ela ela sentia que tinha algo que não estava fluindo ali com o marido, com um relacionamento. Ela é extremamente apegada com o pai dela e ela chegou a cogitar que já tinha inclusive aparecido em outras constelações que ela estava casada com o pai. Esse é um termo quando a gente acha que está disponível na na nossa vida, na nossa relação, mas uma parte nossa, uma grande parte nossa está presa na relação com o nosso pai, né? Por diversos aspectos e eu vou falar um pouco sobre esses aspectos desse campo aqui. Então, esse foi o primeiro desejo dela, olhar essa relação com o pai e com o marido. E o segundo é através de um pouco de conversa e aí foi onde eu eu entendi porque que eu precisava trazer nas águas. Ela percebeu que ela estava muito desconectada do feminino dela. Ou seja, a parte não é que ela estava desconectada, isso depois mostrou no campo, mas ela não estava direcionando a força de um feminino grande que ela tinha para a vida dela. Ela estava direcionando para os outros e aí eu vou contar o que aconteceu. O feminino, as emoções, é o aspecto ligado às águas, né? Então, é muito interessante porque são esses movimentos das águas internas que acabam sendo acionadas pelo nossa parte yin, não pelo nosso yang. O yang é mais racional, é mais da ação, é intelectual e essa mulher, ela estava muito no intelecto, tentando entender e compreender tudo. Então, uma constelação com os bonecos, a gente até consegue relacionar com os bonecos sem ser um campo de água, mas uma constelação com o campo de água a gente não consegue racionalizar porque a água que faz os próprios movimentos, eu interfiro nada ou no campo ou muito pouco sobre esses movimentos, né? Então, eu só faço a leitura. E aí, gente, é emocionante demais. Então, se você tem problema com seu relacionamento, se você tem problema de estar aí deprimida, escondida na vida, se você tem problema de estar vendo que você cuida de todo mundo e não cuida de você, fica comigo até o final porque eu quero te mostrar algumas coisas. Quando a gente coloca os bonecos na água, gente, esse foi o boneco que ela, vem comigo aqui, que ela escolheu para ser o feminino dela. Quando a gente coloca os bonecos na água e tem um campo aberto, conectado, direcionado a intenção para o movimento desse nível, desse porte, né? É muito interessante porque os bonecos eles começam a realmente se movimentar. E esse feminino, ele ficou aqui olhando para a relação do pai, para a relação dos irmãos e da criança dessa mulher. Então, o que que acontece? Apareceu algumas questões. Essa mulher assumiu o papel de mãe do próprio pai. Ela cuidava do pai, ela, um amor muito grande por esse pai e por essa mãe, só que era um amor meio que doentio, extremamente doentio, a ponto de ela assumir um lugar ali que não era dela. Então, ela dizia o que o pai tinha que fazer, ela dizia o que a mãe tinha que fazer. É responsável pelo pai e pela mãe. Para o irmão também. Sobre os irmãos, olha que interessante. Ela considera que ela tem um irmão mais novo, porém, ela falou, olha, esse irmão, ele era gêmeo. Na medida que ela falou isso, eu até anotei, eu sempre estou ali com lápis, fazendo as anotações, e eu tinha anotado porque a sensação que estava no campo era o segundo irmão. Isso era muito forte, assim. E aí, eu disse para ela trazer um boneco que representasse esse irmão. Esse irmão que era gêmeo, e ela trouxe um vulcãozinho aqui. E esse irmão que é vivo. E aí, eu perguntei, você diz que você tem um irmão ou você diz que você tem dois irmãos? Vocês são em dois ou vocês são em três? Eu digo que nós somos em dois, que eu tenho só um irmão. Eu disse, então, tem irmão excluído. E aí, dentro dos movimentos da água, eu pedi para ela botar a criança dela, e a criança dela ficou grudada com esse irmão gêmeo que não nasceu. Ela escolheu a casinha para representar ela. E aí, ficou assim, no canto. Estava tudo aqui no canto escondido. O marido também, representado pelo dinheiro, que foi se revelando depois, ele estava de costas. Eu não quero nem ver essa situação. Então, o marido estava aqui no canto de costas, e essa tríade desse irmão abortado e dessa criança dela, junto com a parte dela de hoje. Conectados ali, não olhando para nada, e o pai de cara com o feminino. O pai era esse aqui, de cara com o feminino. Ficava aqui, olhando para o feminino dela. O feminino representa essa mãe, essa parte que cuida, que acolhe, que nutre. Então, já vinha várias informações importantes. A questão é que ela estava num papel de exclusão, identificada com esse irmão que não nasceu. Quando a gente, e ela teve inclusive um problema de obesidade com isso. Então, olha só, gente. Quando a gente não dá um lugar para o irmão que não nasceu, mas que foi gestado, que faz parte, existe uma vida que faz parte de um sistema, mesmo que não pode continuar em vida, a gente tende a ocupar, a compensar esse lugar quando a gente não considera. Então, é uma exclusão que acontece e a gente ocupa esse lugar e faz tudo por dois. Então, essa mulher comia por dois, essa mulher se excluía, essa mulher, ela realmente estava com o problema de estar conectada com a vida. É uma tristeza muito grande. Então, uma mulher alto astral, que brinca, que ri, mas que toma remédios de antidepressivos e tem uma escuridão na alma. Tinha, pelo menos, né? Então, na medida... Claro que não é só isso, gente, muitas vezes, né? A gente integra as partes físicas com as emocionais, mas eu estou falando do aspecto emocional. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Do que se apresentou aqui, sobre as questões que ela trazia. Então, quando a gente olhou esse irmão e deu um lugar pra ele, foi muito interessante, porque ele se posicionou aqui, ó, na frente do outro irmão. E a criança dela se posicionou aqui. Então, ficou primeira, segunda e terceira. Aqui, ela não precisa mais compensar esses dois lugares. É isso que eu estou falando. Então, ela não precisa comer por dois, ela não precisa se excluir por amor a esse que não está sendo visto, porque antes estava vazio esse lugar. Então, ela tentava compensar. Agora, não está mais vazio, está ocupado. Ocupado pelo lugar que é desse irmão. Então, eles são em três, ela tem dois irmãos, né? E se confirmou, teoricamente, que esse irmão era o segundo irmão. Olha que interessante, forte, né? Então, assim, ó. Quando ela fez esse movimento, ela também direcionou, ela percebeu esse excesso de cuidado com o pai e com a mãe e o quanto que isso abafava ela. Lembra que ela estava escondida aqui? Não se via ela no campo. Via o pai, uma estrela enorme, via a mãe, via a avó, via vários aspectos no campo. O feminino dela estava cuidando do irmão, porque desde criança, ela cuidou desse irmão. Ela assumiu o lugar de mãe, ela dizia o que a mãe tinha que fazer, sendo que eles só tinham três anos de diferença. Então, a criança dela não foi criança. A criança dela foi mãe muito cedo. E ela totalmente fora do lugar, porque quando ela assume esse lugar da mãe, o feminino dela fica sobrecarregado com a responsabilidade pelo irmão, com a responsabilidade pela própria mãe, com a responsabilidade pelo próprio pai. Porque o pai foi abandonado, porque o pai não conhece o pai dele, porque o pai teve uma questão com a mãe, tá? Só que onde que fica esse lugar de conexão com a vida, com as pessoas que geraram a vida dela, que é esse pai e essa mãe? Então, a gente diz, dentro da constelação, que quando a gente está cuidando do nosso pai, nossa mãe, a gente está excluindo os nossos avós, assumindo o lugar desses avós, assim como aconteceu aqui com esse irmão que era abortado. Então, ela estava em vários lugares, partes dela em vários lugares, menos onde tinha que estar, que era na vida dela, fazendo as coisas pra ela, se cuidando dela, né? Cuidando dela de um lugar, assim, onde ela pudesse construir as coisas pra ela, gerar a vida adiante e não cuidar da vida que estava lá atrás. Então, ela totalmente virada pra trás, né? E assim, gente, na medida que ela reconhece isso, o primeiro passo é reconhecer que lugar que a gente se coloca e quanto que era doentio, ela ficava querendo resolver as questões do pai e da mãe. E ela disse, chega, está um preço muito alto, eu não estou feliz e eu tenho certeza que eles também não estão felizes. Quando ela saiu desse lugar, daí no campo, né? Quando ela tirou o feminino dela da frente do pai, da frente dos irmãos, sabe o que aconteceu? O pai do pai, o avô paterno se aproximou do pai. Então, olha que sério, quando a gente não dá espaço, quando a gente acha que todas as pessoas dependem da gente, só vão sobreviver se a gente fizer por elas, a gente não dá espaço pra que a ordem se estabeleça, pra que as pessoas possam seguir no fluxo da vida delas, e pro destino delas, a gente fica prendendo. Então, existem esses dois problemas quando a gente quer ser a salvadora e mãe dos nossos pais ou mãe das pessoas próximas da gente, sendo que a gente não gerou essas pessoas. A gente se sobrecarrega, tem um ganho emocional secundário de que eu me sinto importante e necessária pra essas pessoas, porém, eu também prendo essas pessoas. E digo que essas pessoas me prendem. Então, isso é muito sério, né? Então, a necessidade de reconhecer e dizer, chega! Pai, você tem pai, você tem mãe, independente que você não conviveu com seu pai, você dá conta. Mãe, você tem pai, você tem mãe. Irmão, eu te devolvo para a nossa mãe, eu te devolvo para o nosso pai. Eu te deixo livre pra você fazer suas escolhas. Pai, te deixo livre pra você fazer suas escolhas. Mãe, eu te deixo livre pra você fazer suas escolhas. Agora eu posso ser criança e adulta dela de frente pra essa criança. Agora eu cuido de você, minha criança, toda a energia do meu feminino que estava direcionada pro meu pai, pro meu irmão e pra todas aquelas questões. Agora eu direciono pra mim, pra minha criança. Eu faço por você, minha criança, o que eu gostaria que eles fizessem. Você não precisa ter mais esse peso, toda essa responsabilidade por pessoas que não dependem de você. Eu liberto essas pessoas e liberto você agora. Então, eu paro de querer que o meu marido cuide de você, minha criança. Porque é isso que acontecia. Lembra que eu falei? Ela estava achando que estava casada com o pai, mas na verdade ela estava no lugar da mãe do pai. E aí, o marido ficava com a responsabilidade de cuidar dessa criança. Como é que isso se apresenta no dia a dia? Quando a gente começa, tu não me dá carinho, tu não me dá amor. Tu tem que pagar minhas contas, tu tem que fazer por mim. Tu tem que suprir pra minha criança tudo que eu não recebo do meu pai e da minha mãe. Só que se eu estou no lugar da minha avó, eu não vou estar no lugar de receber do meu pai e da minha mãe. Eu só estou no lugar de doar pro meu pai e pra minha mãe. Quebrando todas as ordens sistêmicas. Que a gente acredite ou não, a ordem do sistema é que os pais cuidam dos filhos. Os pais geram uma vida que é infinita pros filhos. E o que os pais não podem fazer pros filhos, os filhos, através da vida que esses pais deram, podem gerar isso que eles precisam. Uou! Então, ela pode assumir a responsabilidade pela criança dela. Pode liberar esse marido dessa responsabilidade de ser o pai. Você não é o meu pai. Esse lugar agora está preenchido. O meu pai está no lugar que é dele. Agora, eu tenho a minha mãe, que ela escolheu as florzinhas. Agora, eu tenho a minha mãe no lugar que é dela. Tenho o meu pai no lugar que é dele. E tem lugar pra você assumir que é de marido. Onde eu me relaciono com você de igual pra igual. E esse feminino veio aqui do lado do marido. Foi muito incrível. Ele veio aqui cuidando dela. Cuidando da criança. O feminino dela agora direciona essa energia pra criança dela. Direciona essa energia pra ela como mulher. E pode direcionar essa energia pra esse relacionamento de igual pra igual. Tendo uma troca. E não só recebendo como mulher. Porque quem só recebe é a criança. Dentro do relacionamento, a gente troca de igual pra igual. Então, olha só, gente. Ela estava grande pros pais. Grande pra todo o sistema. Querendo resolver a vida de todo mundo. E pequena pro mundo. Pequena pro marido dela. Se relacionando como criança. E aí, na medida que ela percebe e decide fazer esses movimentos de água ia fluindo. Aquela dança acontecendo. A emoção rolando. Porque eu nunca fiz uma constelação nas águas que eu não viesse muitas emoções. É realmente muito forte. Só quem vive sabe. E aí, a partir do momento que esses movimentos, essa água foi liberando, movimentando. E ela foi trazendo a consciência e a decisão interna de assumir o lugar na vida dela. Então, ela acolhe essa criança. Se coloca como grande pro mundo. Grande pro marido. Grande pra fazer as suas próprias coisas. Ela volta a viver. Olha que forte isso. Para de ficar abafada e escondida dentro da própria vida. E assume o lugar da sua própria vida. Assume o lugar de fazer decisões por si mesma. Uou, gente. É o que todo mundo diz. Cuide de você, ame você. Mas que muitas vezes a gente não consegue. Embora a gente já imagine o porquê. Então, é que isso reforça fortemente esse padrão de a gente querer cuidar de todo mundo. E não cuidar da gente também. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa ter recebido essa força. Não só pelas palavras, mas por esse campo que foi trabalhado ontem. Essa beleza que foi movimentada. Que você possa receber e usar verdadeiramente na sua vida. Então, se você sentiu que serviu essas palavras e essa percepção pra você. Deixa o comentário aqui contando um pouco de como é escutar isso. Isso é importante, gente. Quanto mais você interage, mais você retribui esse tempo e essa dedicação que a gente tem por estar fazendo aqui. Também é um equilíbrio de troca. E você ajuda que outras pessoas possam receber esse vídeo. Porque aqui nós temos um sistema que quanto mais pessoas movimentando, mais ele entrega pra outras pessoas. Então, fica uma troca muito equilibrada quando você se propõe também. Então, conta pra mim. Encaminha pra quem você sente que pode também se beneficiar desse vídeo. E vamos espalhar essa mensagem, essa percepção, essa clareza. Pra que a gente tome melhores decisões, assuma o nosso lugar e possa ser de fato realizada. Porque quanto mais a gente for realizada, gente, mais a gente vai lembrar as pessoas que elas podem se realizar também. Eu sou Franciane Patrício, falei com muito amor e continuo por aqui. Convido você pra estar comigo. Até mais!